E aí, Braulito? Caio, eu conheço o Evangelho desde os meus 18 anos. Hoje eu tenho 47. Percebo hoje que o leve frescor que ocorreu em minha vida era fruto de atitudes religiosas que me aliviavam por breves momentos. Que aliviavam por breves momentos a minha consciência. Hoje, Caio, encarando o Evangelho como boas novas vindas realmente da parte de Deus, eu tenho percebido brotar do meu coração uma paz espontânea. Porém, eu estou com certa dificuldade de lidar com essa liberdade. Vez ou outra eu me deparo sem ação e parece que estou imobilizado em meu cumprimento dos meus deveres como cristão. Gostaria de uma palavra, Caio. O que fazer ante essa sensação? Porque antes o sacrifício de bodes e de touros psicológicos, os sacrifícios psicológicos que ele fazia, que eram todos de bodes e de touros, eram em si parte da mecânica de cumprimento das obrigações cristãs. Então, quando ele oferecia aqueles sacrifícios de bodes e de touros, ele estava, ao mesmo tempo, cumprindo as suas obrigações cristãs. Quando ele ia a algum lugar público, fazia parte de algum tipo de culto, quando ele frequentava e não perdia o dia de ceia, quando ele ia para a reunião X. Todas essas coisas já cumpriam uma parte do que ele chamava de meus deveres cristãos. ao mesmo tempo, como ele próprio disse, alimentavam nele uma sensação de bem-estar, de paz. Davam a ele uma resposta psicológica do tipo, eu não estou longe de Deus, eu não estou desinteressado por Deus, as causas de Deus são as minhas causas. Mas dizer isso para si mesmo gera um certo bem-estar, mas a gente tem que repetir isso sempre. Por isso é que isso se afirma pela prática desses ritos funcionais, sejam eles litúrgicos ou sejam eles práticas missionais, assim, na vida, de serviços e de obrigações externas, vinculadas à igreja ou à pregação do evangelho, ou a qualquer coisa dessa natureza. Então, por isso tem que ter esse mecanismo de deixa eu fazer de novo. E o indivíduo já faz de novo sem perceber, então ele renova o processo psicológico de bem-estar, cada vez que ele faz de novo. Aí, de repente, ele ouve o evangelho, que diz a ele, que já está com o frente, que o indivíduo não tem mais que fazer sacrifícios de bodes e de touros, que o Cordeiro de Deus foi molado de uma vez e para sempre na cruz, está tudo feito e tudo pago, a primeira resposta, num coração bom, é levar aquele susto e dizer, meu Deus, eu quero provar a plenitude disso. Aí ele prova. Aí ele começa a provar e aí surgem conflitos posteriores. O conflito é como é que pode ser tão verdade se no ato dessa experiência eu deixei de realizar os meus sacrifícios de bodes e de touros. como pode ser tão verdade? Como mereço isso. É, e aí, será possível que justamente na hora em que eu paro de fazer aquele descanso no que está feito, eu recebo tudo de graça e em paz? Não há uma contradição nisso? Será que se eu agregar aqueles outros valores, eu até aumento a minha experiência e potencializo isso aqui? Enfim, surgem esses conflitos dentro do coração da pessoa que está vivendo esse momento que ele está experimentando aí. Então, o que eu tenho a dizer a você é que isso vai encontrar o seu equilíbrio no coração, onde o fazer não será nada vinculado às minhas obrigações cristãs. eu não tenho obrigações cristãs, eu tenho privilégios no evangelho. Grandes privilégios. Tudo no evangelho é para mim, é boa nova. Até quando manda que eu me negue a mim mesmo se está me fazendo um favor, está dizendo que eu desista do meu self projetado, da minha persona, do meu holograma e eu seja eu mesmo. Então, nada, o corte mais profundo do evangelho só tira de mim o que não sou eu mesmo. O evangelho só pode me fazer bem. E eu tenho essa certeza absoluta, essa convicção. E justamente por isso, qualquer coisa que ele me diga, eu sei que é bem, é boa nova para mim, é vida para mim. Não é poda para a morte, é poda para o fruto, para que eu cresça, para que eu aumente, para que eu me expanda, para que eu me torne mais eu no Senhor Jesus, em Cristo mesmo. Agora, se todavia eu estou vivendo a experiência de que o meu conhecimento de Deus agora começa a desmontar um monte de fantasias que eu tinha antes e eu começo a experimentar tudo que é promessa do evangelho para a minha vida e ao mesmo tempo eu me angustio, eu posso, se eu posso identificar que a minha angústia tem a ver com os meus deveres cristãos, eu posso também identificar que a minha angústia ainda faz parte da minha neurose religiosa. Porque em Cristo eu não tenho deveres cristãos, eu tenho privilégios de discípulo. E dentre esses privilégios está tudo. Tudo é um privilégio, é o privilégio de perdoar, é o privilégio de amar, é o privilégio de não me vingar, é o privilégio de ser valentemente pacífico, é o privilégio de ser verdadeiro e sem nenhuma autopiedade, seja qual seja a resposta, porque você carrega um regozijo da verdade no coração. É o privilégio da bem-aventurança, esse é o seu privilégio. Se isso está posto dentro de você como certeza mesmo, no seu coração, a vida toda está resolvida. Tudo mais está resolvido. E aí, pregar não é um dever cristão, é um privilégio. Sentar aqui, conversar com as pessoas e tirar alguma dúvida e ser útil no que eu puder ser, é um privilégio, não é uma obrigação. Exercer os dois de Deus na minha vida não é uma obrigação, é um privilégio. Tudo é prazer, é uma extensão constrangidamente feliz dessa graça que me habita. Não é uma obrigação cristã. Perdoar uma pessoa não é uma obrigação, não é um dever, é um privilégio me tornar generoso, bondoso, gracioso para com ele, mesmo e de verdade e sincero e honestamente. Não me vingar não é perder um direito, é exercer um privilégio. Então, tudo deixa de ser uma obrigação, todas as coisas me são listas, eu é que exerço o bom senso de saber o que me convém, o que não me convém, o que edifico, o que não edifica, mas isso tudo acaba. Mas, o fato de você ainda lidar com as obrigações cristãs prova que a sua angústia de paz, o seu desassossego com a experiência da paz, decorre da sua ainda raiz de neurose religiosa presente no seu coração. Quando tudo isso equilibrar, meu querido, você vai aprender a ser com naturalidade, vai pregar como quem respira, vai viver como quem vive, vai ser em Cristo como se é sendo, com sinceridade, tudo o que se seja na vida. Tudo vai ser assim, nada vai ser teatralizado, tudo vai ser espontâneo, você vai ter uma vida só e a paz de Cristo que excede a todo que tem entendimento vai encher você e quando você pregar não é porque chegou a hora de pregar, é porque naturalmente a sabedoria e o espírito fizeram você aproveitar uma oportunidade que para você não é nem uma questão de estratégia, é de naturalidade, é de extensão da conversa e da vida. tudo passa a ser simples assim, você entendeu? Então não se apavore, apenas deixe o Evangelho crescer na sua consciência.